E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto e hoje trago aqui pra vocês aqui um vídeo do Closed Beta norte-americano do jogo Paladins, sim Paladins esse jogo que é um FPS novo aí na área né, que é da empresa Hyrex né, sim a Hyrex é a mesma empresa do Smite né E cara, esse jogo é um jogo que eu testei ele aí né, tem pouquinho tempo que eu tô jogando né, eu comecei a testar esse jogo aí ontem né, e tô jogando aos poucos ele assim né E cara, eu gostei muito desse jogo, achei ele muito, muito foda né, ele tem essa pegada meio estilo aí do Overwatch tá, em que inclusive tem alguns personagens que tem algumas skills assim, e forma de jogar e coisa e tal Que lembra assim, obviamente muito outros personagens né, alguns personagens do Overwatch né, que nem esse próprio personagem que eu tô jogando aí, acho que é Drogo, o nome dele se eu não me engano Que ele lembra um pouquinho né, da Pharah lá do Overwatch né, ou seja, um personagem que ele usa bastante, a arma dele é basicamente só, digamos assim, um tipo de bazuca, vamos dizer, entendeu? Mas assim, o jogo ele é muito, muito legal e o que eu achei muito foda e bacana desse jogo, que ele é muito leve, ou seja, ele não, você não precisa ter um PC com uma placa de vídeo fudidona assim pra poder jogar esse jogo cara Porque, entendeu? Ele é bem, bem leve, mesmo se você colocar na qualidade low, ele fica ainda com um gráfico legalzinho né, bacaninha de jogar E com certeza né, assim, futuramente a Hyrex, ela com certeza assim né, já é bem certo né, que ela vai fazer aí competitivo desse jogo né Por que aquilo? Todo mundo sabe que a Hyrex ganha muito né, dinheiro com o Smite né, com o competitivo do Smite E aquilo cara, ela fez um jogo justamente né, pra ter competitivo, ou seja né, justamente pra chamar esse público que gosta desse tipo de jogo mais frenético assim e tal né E uma coisa que eu notei, pelo menos nesse jogo aqui, em comparação assim com Overwatch né, antes que o pessoal vem falar, qualquer coisa aí Uma coisa que eu notei que tipo assim, pelo menos esse modo que eu joguei aí, que foi contra bot né, porque como eu falei, eu tava começando a jogar o jogo e tudo mais Joguei esse modo aí, contra bot, você tem que, ou seja, você, objetiva, você chega no ponto né, que aparece no mapa Daí você tem que capturar esse ponto, depois que você capturar esse ponto, você tem que empurrar o carrinho né, que aparece lá até o final da, até na base inimiga né Lá no ponto onde fica, que fica na base inimiga e assim vai, ou seja, aí é a primeira equipe que fazer nove pontos né, que fica lá em cima, bem no meio assim da tela Que vence né, a, 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 o jogo né, então sim, o jogo, o objetivo dele é bem simples né, e fácil de entender É, eu ainda não cheguei a jogar os outros modos, que os outros modos são PVP e tal, e aquilo, serve do ENA né, então, por isso que eu tô jogando ainda mais contra bot Justamente pra poder aprender um pouquinho mais do jogo, mas é obviamente, eu vou jogar aí PVP e aquilo, assim que esse jogo ele for lançado tá Esse jogo, assim, é, ele no momento, ele está em close beta, então seja, pra você poder jogar ele, você precisa de uma key né Mas, você consegue essa key, pelo menos eu consegui, de forma bem fácil tá, pelo próprio site do jogo mesmo Você desce a página lá, aí tem um botão do YouTube e Twitter, aí você, é, se inscreve e segue no Twitter lá da página do Paladins E automaticamente a key aparece pra você, daí é só você baixar o launcher do jogo e ativar sua key e ser feliz, ok Mas assim, eu não sei dizer até quando que vai essa parada da key aí, beleza Então, se caso você quiser testar, corre, entra no site lá e pega sua key rápido, ok Então galera, é, eu vou deixar vocês aí com o restante do vídeo aí né, pra vocês poderem aproveitar com a ajuda do jogo e tal E, mais detalhes eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, então, muito obrigado por assistir até o final Valeu, falou e até a próxima, fui! Point spawned, 30 segundos Point spawned, 15 segundos Point has spawned. 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 O que é isso? 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 O que é isso?